E um consumidor vai ser ressarcido por ter comprado apartamento com metragem menor do que anunciada na propaganda. A decisão do Superior Tribunal de Justiça aos detalhes com a repórter Gabriela Faria. Na propaganda o apartamento anunciado era de 134 metros quadrados, na realidade tinha 118. O casal comprou o imóvel em janeiro de 2009, mas só ingressou com ação em dezembro de 2010. Segundo o ministro Vilas Boas Cueva, o pedido de abatimento do valor pago teria que ter sido feito até 90 dias depois da compra. Por isso o casal perdeu o direito de ser indenizado pela diferença na metragem. No entanto, a ação foi dentro do prazo para indenização por danos morais. Nesse caso o cidadão tem até 5 anos para fazer o pedido.